Bombardeiros de Israel no Líbano matam 492 pessoas. País vive dia mais sangrento desde a Guerra de 2006. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, que vive o dia mais sangrento do conflito, 1.645 pessoas ficaram feridas, e há civis entre as vítimas. O ataque desta segunda-feira é o mais amplo territorialmente desde o início do mais recente conflito entre Israel e Hezbollah, há quase um ano. O Ministério da Saúde do Líbano informou que 492 pessoas morreram e 1.645 ficaram feridas nesta segunda-feira, 23, após Israel lançar um ataque aéreo em larga escala no país. Pouco antes, as forças de defesa de Israel haviam alertado a população civil para que se afastasse imediatamente de supostas posições e depósitos de armas do grupo extremista Hezbollah. Entre os mortos estão 35 crianças, 42 mulheres e também profissionais da saúde, segundo as autoridades. Os números totais de mortos e feridos estão sendo atualizados pelo Ministério da Saúde libanês ao longo do dia e ainda podem aumentar. Os bombardeios israelenses causaram pânico e provocaram uma fuga em massa do Líbano. O ataque desta segunda-feira também é o mais amplo já conduzido em território libanês desde o início da troca de agressões entre Israel e Hezbollah, que, aliado ao grupo terrorista Hamas, realiza bombardeios contra Israel desde o início da guerra na faixa de Gaza. Pela manhã, Israel atacou regiões do sul e do leste do Líbano. Mais tarde, voltou a bombardear Beirute, a capital do Líbano, alvo de um grande ataque na sexta-feira, 20. Cerca de 1.600 alvos do grupo foram atacados, segundo os militares israelenses. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, FDI, um grande número de integrantes do Hezbollah foi morto no Líbano nesta segunda-feira. Israel afirmou que atingiu um dos comandantes de alto escalão do Hezbollah, identificado como Ali Karaqi, segundo a Reuters. Ele era o alvo do bombardeio israelense em Beirute. No entanto, o Hezbollah afirmou em comunicado que Karaqi está bem e foi movido para um local seguro. O ministro da Defesa de Israel, Yoel Galan, afirmou que dezenas de milhares de foguetes do Hezbollah foram destruídos nos bombardeios ao Líbano nesta segunda-feira. Os moradores das regiões atacadas receberam mensagens de texto e de voz enviadas por Israel, alertando sobre a iminência dos ataques. Esse foi o primeiro alerta do tipo em quase um ano de conflito, em constante escalada, entre Israel e Hezbollah. O aviso foi enviado após uma intensa troca de tiros no domingo, 22, quando Hezbollah lançou cerca de 150 foguetes, mísseis e drones no norte de Israel. Os ataques foram uma retaliação ao bombardeio israelense que matou cerca de 10 comandantes do grupo extremista, sendo um deles do alto escalão. Após os bombardeios desta segunda-feira, o presidente do Irã, Mazoud Bezekian, acusou Israel de buscar uma guerra mais ampla no Oriente Médio e de colocar armadilhas para levar seu país a um conflito maior. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, denunciou um plano de destruição executado por Israel. O ministro do interior do Líbano disse que converterá escolas em abrigos em Beirute, Trípoli no sul do país para lidar com o intenso deslocamento de libaneses. As aulas em escolas e universidades foram canceladas. Já o Ministério da Saúde ordenou que as cirurgias eletivas fossem canceladas em todos os hospitais para que as unidades de saúde tivessem espaço para receber os feridos nos bombardeios. O porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que ele está alarmado com a escalada da situação no Líbano e muito preocupado com o grande número de vítimas civis anunciado pelas autoridades libanesas. Amplitude inédita Os caças israelenses atacaram cidades ao longo da fronteira sul do Líbano e no Vale do Bekaya, cerca de 30 quilômetros a leste de Beirute. Na capital, há relatos de tráfego intenso de carros saindo da cidade em direção a locais considerados mais seguros. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, residências no Vale do Bekaya estão sendo usadas para alojar mísseis e drones, e os ataques visam destruí-los antes que sejam disparados. A área fica entre aldeias cristãs e muçulmanas chitas, e não havia sido atingida antes por ataques israelenses. O bombardeio revela que Israel está atacando uma área mais ampla do território libanês a partir de agora, antes, os bombardeios ocorriam exclusivamente no sul do país e no sul de Beirute, considerados bastiões do Hezbollah. O Hezbollah afirma ter retaliado o ataque com o disparo de dezenas de mísseis em direção a Israel, tendo depósitos de armas da base militar de Nimra como principais alvos. Os militares israelenses confirmam 35 disparos, com alguns deles caindo em terra, sem vítimas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que havia prometido mudar o balanço de forças na fronteira norte do país, e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele afirmou também que os bombardeios estão destruindo milhares de mísseis e foguetes que estariam apontados para cidades e civis israelenses. Aifa em alerta. Segundo as forças de defesa de Israel, mais de um milhão de civis tiveram que buscar proteção em abrigos antibombas na cidade de Aifa, no norte do país. O ministro da Defesa de Israel, Yoel Galan, pediu para que os israelenses obedeçam às sirenes de alerta que indicam bombardeios inimigos e se refugiem em abrigos. No domingo, foguetes disparados pelo Hezbollah atingiram a cidade de Aifa, ao norte de Israel. Segundo o grupo, o alvo eram complexos industriais militares da empresa Rafael, que desenvolve armas e tecnologia militar. O ataque foi confirmado pelas Forças de Defesa de Israel, FDI, que afirmaram, no entanto, que os foguetes foram disparados em direção à área civis. Em resposta, o exército israelense realizou bombardeios em alvos do Hezbollah no sul do Líbano. A troca de agressões entre Israel e Hezbollah se intensificou desde as explosões de Pajers e Valkyitalquis de membros do grupo extremista no Líbano na semana passada. As duas partes vêm trocando agressões desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. O Hezbollah afirma que os foguetes lançados são uma retaliação ao massacre de palestinos na faixa de Gaza, iniciado após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. Por conta dos bombardeios partindo do Líbano, moradores do norte de Israel foram evacuados de suas casas. Na semana passada, o ministro da Defesa de Israel, Yoaul Galan, afirmou que as operações no Líbano continuariam até que os israelenses removidos pudessem retornar em segurança. A fala indica um conflito prolongado, já que o Hezbollah, apoiado pelo Irã, prometeu lutar até que houvesse um cessar-fogo na guerra de Gaza.